Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Se você não acredita em si mesmo, por que alguém vai acreditar em você? Deixa eu me perguntar. Agora, você está acreditando em si mesmo o suficiente? Se não, é porque você não colou no trabalho. Esforce-se. Muitas vezes na vida, algo acontece e culpamos outras pessoas. Assuma 100% de responsabilidade. Isso lhe dará o poder de mudar. Ouça isso de novo. Preste atenção. Você é responsável por se tornar feliz. Nunca se contente. O progresso é igual à felicidade. Você tem que acreditar no seu processo. Se você não ama o processo, provavelmente nunca conseguirá as grandes vitórias em sua vida. Você tem que amar. Se é importante o suficiente para você, você vai fechar todas as distrações. Feche a porta. Desligue seu telefone. Desligue a rede social. Bloqueie. Pessoas bem-sucedidas. São pessoas focalizadas. Falta direção. Então, esse é o problema. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos temos 24 horas. Como gasta esse tempo, vai determinar onde você acaba na vida. Como você passa as suas 24 horas, determinará se você vive com orgulho ou se lamentando. 24 horas para determinar se você vive ou sobrevive. Agora é hora de focar. Bloquear as coisas que você não precisa. Prepare-se para sofrer agora. Para que você possa aproveitar mais tarde. Diga a si mesmo. Eu acredito que tudo vai funcionar. Não aceito o segundo lugar. Eu sei que vai funcionar. Eu sei que vai funcionar. Eu acredito nisso. Eu não posso dar menos. Eu tenho que empurrar os limites. Eu não posso viver com arrependimento. Eu sempre dou tudo que eu tenho. Eu sigo o meu propósito. Eu acredito que tudo vai funcionar. Eu acredito em mim. Eu sempre vou à milha extra. Esse é o meu pensamento. Sou forte, ponto final. Eu desenvolvi força interior que não pode ser quebrada. Sou imparável. Pode ser um caminho difícil, mas não impossível. Tenho orgulho de quem me tornei. Estou orgulhoso de ter vencido. Estou orgulhoso que eu continuei. Tenho orgulho de quem sou. Quem eu me tornei. orgulho e respeito de mim mesmo. Obrigado. überons e depois a ikuto. Segundo – E agora a 측題 da verão atualmente projetado, uma certa мечie de quando antes está se sacrificando. Obrigado.